Rapaziada, viemos jogar um amistoso hoje aí, mano, aqui no Brasília, o Alec gol pronto pra brocar gol hoje E o Pinóquio, né, mano, uma das águias douradas Traz umas águias douradas Que se destacaram no jogo deles, entendeu? Tá aí, rapaziada O Palácio já jogou aqui, mano, o Juninho já jogou nesse clube aqui, inclusive ele amassou demais, entendeu? Tá no card, é o vídeo que o Juninho jogou nesse lugar aqui O Mike aí, né, tropa? E aí, galera, vamos ganhar hoje Tem que ganhar hoje Botar esse menos águia pra fazer gol, né, Mike? Ainda tem que fazer gol Falei com ele que se ele fizer gol, vai tomar um cascuro Aí, tropa Olha lá, tropa, olha lá Os caras xingando o Raul Querendo que o Raul jogasse pra lá, mas o Raul mantém o fidelidade dele O Théo foi alemão e foi para o Tindra O Théo ficou me chamando pra jogar pro Brasília O Théo ficou me chamando pra jogar pro Brasília, rapaz A gente quer tirar o retrato O Pinóquio já viu que o que você acha se estreia no palácio, né, filho? Ah, mano, graças a Deus conseguimos, né, passar nessa peneira que não tava precisando Quero agradecer a você A galera aí que ficou acompanhando o vídeo E eu vou deixando o like e se inscrever É, deixando o like e se inscrever Vou tentar fazer um bom jogo O Pinóquio foi criticado, né, rapaziada? O Pinóquio foi criticado no dia da peneira Porque vocês, vocês são sócios aqui, vão jogar contra nós Vou mandar passar contra vocês dois Vão ter certeza disso, tá? A partir de segunda vez, vocês não sócios, não sócios, mas brasileiros Não, esses moleques vão jogar, vocês são muito bem-vindos aqui É isso aí, é isso aí Vamos jogar bola Agradecer os caras aí, né, rapaziada Convidou a gente pra jogar esse amizade aí Vocês são muito bem-vindos aqui no clube, tá, rapaziada? Fazer um grande jogo aí O time vai fazer gol pra caramba é ela lá O Luquinho foi embora pro Cruzeiro, entendeu, rapaziada? E foi aqui mesmo, mano, que o Juninho jogou uma vez, entendeu, tropa? Tem o vídeo aí, vou deixar alguns trechos do vídeo, mano E ele fez o gol aqui, ó Ele cortou o goleiro, cortou o goleirão Deu um corte pra trás, fez o gol E tinha alguns pais, mano Pais de outros meninos que paravam pra assistir o Juninho jogando com nove anos, entendeu, rapaziada? Ele jogou muito, mano Teve uma jogada que ele fez lá naquele campo, lá Daquele lado lá Que ele saiu cortando quase o time todo Fez o gol Chutou uma bola na travessão aqui Então o Juninho já deixou O Juninho já deixou os rastros dele nesse campo aqui, entendeu, rapaziada? E foi muito bom, mano, filho O Palácio já jogou uma final aqui também A gente perdeu a final que a gente jogou aqui na época, mano Era um campeonato sub-11, o Juninho era sub-9 E a gente perdeu Seu púrra que ele tá falando Sub-estimado, ele acabou de falar Sub-estimado, né? É só nota do jogo, Raul, calma E o Isaac, né, mano, estreando também Não, estreando no segundo jogo dele Deu uma sumida, né? Tá com a camisa nova de Bruno Henrique Camisa 27 Vai, começa o Isaac, vai, vai Ajeita Quem chutar, vai pra ajeitar Faz a fila, mano Filo, fila Toca aí, chuta Isso Pode ir Aí Aí quem chutar, vai pra ajeitar Aí, vai ao biro agora, vai ao biro agora Pode ir Os corquinhos também, entretraga o meu corquinhos Pode ir Mas o outro não vai jogar, o outro melhor Bolão, mascote Vai, mascote, vai ajeitar Ô, Pinóquio Fica aí A CIDADE NO BRASIL Melhorou as finalizações Bem pacíficos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Entendeu? E outras coisas que a gente precisa Igual o ícone, mano Às vezes é mais marcação Foca no jogo, pelo menos Hoje eu vou sentar um bote, mano Uma bola, um bote eu vou sentar Entendeu? O Raul sentar na saída de bola Focar, mano Hoje eu vou sentar a saída aqui, mano Vou sentar uma saída O atacante Viu o Lec Golo lá na frente? Vou arriscar um lançamento pra ele Uma bola diagonal Entendeu? E jogar com raça, mano Porque os caras vão é bobo E o time que vai começar jogando Vai ser Vai começar o pacífico no gol Na defesa O Raul E o gelado O Raul pela direita O Raul pela esquerda E o vice-verde Vocês vão começar Vamos ver No meio de campo O mascote E o Isaac Entendeu? O mascote pela direita O Isaac pela esquerda E na frente O Alec Golo E o Iquelo O Alec Golo Pela esquerda E o Iquelo pela direita Vai ser tipo em Guanapá Tem dois, dois Vai ser um dois, dois, dois São seis na linha E o O Virajara vai estar Entrando depois O Pira E quem que é o nome? O Pinóquio O Pinóquio estreando hoje Vai entrar ao longo do jogo Entendeu, rapaziada? Sei que todo mundo tem potencial De jogo E eu sou muito orgulhoso De ter vocês Vestindo essa camisa Do palá Que eu quero morar aqui Do meio do mundo Quem sai machucado E o capitão do time Hoje Vai ser o Iquelo A faixa vai rodando Então E lembrando que o capitão Sempre está aí representando Se ele não viria a ficar vindo Sendo que tudo não pode Mas todo mundo aqui é líder Alec Golo Líder de lado É o líder Raul também E os demais jogadores Beleza, mano? Então Alguém quer falar alguma coisa aí, mano? Fala aí de lado Rapaziada Concentrando o jogo Sem Sem muita falta Pair da área E evitar de Evitar de machucar também Que Exigar os outros É Isso, mano Outra coisa também Por isso que é bom Todo mundo ir falando Tá vendo? Igual de lá Já falou outro ponto Evitar a falta Perto da área E o Iquelo, mano A disciplina Sem xingar Sempre respeitando Vamos morar Deus Pai nosso que está no céu Sendo que passei Nosso nome Venha a nosso Vosso rei Seja feitão As vontades Assim na terra Como o céu O coração Caralho É o seu Vem glória É a nossa ofensa Assim como nós Perdonamos o seu pedido Não deixe de Esquerda ação Mãe, mais de uma Amém 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 Feliz Deus do céu, velho! Feliz Deus do céu, velho! Feliz Deus do céu, velho! Santa Maria, irmã de Deus! Adonem a hora de nossa morte, amém! Puxa! 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 Se tiver pênalti Primeiro pênalti, mano! Eu quero falta, eu quero falta! Alec, go, bate! Depois do gelado! Oi! 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 Pode for sete na linha? Ah, não, não, Iker! Se é melhor! Não, mas ele definiu, mano! O sete! Oito! Vai, vai, Iago! Você está estreando! Oi! Três atrás! Três atrás, Iker! Foi! Aí, rapaziada, Iker vai estar com a faixa hoje! Merece muito, entendeu? Menor! A faixa vai rodando, todo mundo tem oportunidade de ser capitão um dia! Hoje vai ser o Iker aí! Foi Iker! Foi Iker! Vamos jogar com a terra! Forcado, mano! Vamos jogar pra cima! Vamos jogar com a terra, então! Eu, por causa aí, Iker! Ô, mas eu acho que é bom o Pinóquio jogar, que é um canhoto, né? Mas depois ele... Não, não, Iker! Não, deixa o Pinóquio... Vai ter que ter um armador! Deixa o Pinóquio nos armados! Deixa o Pinóquio nos armados! Joga você pela esquerda aqui, como ponta! O gelado vai fazer mais aqui! Falaram sete na linha, mano! Ó, Isaac! Joga preenchendo esse espaço aqui, ó! Joga preenchendo mais esse espaço no meio de campo aqui, beleza? E os dois na frente! Vai na frente, ó! Olha que gol! Eu tava contando com seis na linha, né, rapaz? Mas aí foi sete, tive que organizar o time do nada de novo! Boa, gelado! Vamos pra frente, vamos pra frente! Aí, deixaram bater o lateral! Ai, gelado! Boa, Raul! Boa, Raul! Eu conheci esse moleque do Brasil! Eu sei porque eles jogam lá! Sai um lá, sai um lá! Sai um lá, sai um lá! Sai de lá, cara! Ei! Boa, Ícaro! Boa! Boa, Ícaro! Foi, foi falta! Pode, pode! Acerta o gol, cara Um, dois Muito bolado, mano Boa, leque gol Boa, Matilde Ih, cara, recupera Aperta, leque gol, agora Continua apertando Boa, freio Boa, Raul Toca a bola, hein Toca a bola, toca a bola Começa aí, começa Boa, vem girando, vem girando Vamos acertar, gelado Olha o jogo aqui Isso, vamos, vamos, Isaac Boa, boa Boa, pacífico Vamos, leque gol Boa, leque gol Apertar na frente, legal Aí você faz o gol Você rouba a bola na frente É a era, cara Olha o jogo Boa Rápido, mascote Boa, pacífico Tira, raul Essa daí tem que tirar, raul Boa, raul Só bola O que você tá achando, mãe? O que não foi fácil Só bola, carrinho Só bola Mas nós criou pouca chance Tem a bola Nenhuma vez Os caras já chegou Um monte de vezes Mas é dois toques A falta ali Boa, moleque, tal, moleque Boa, traição Boa, raul Boa, galera Boa, raul Boa, raul O Iago, ligado Iago aí, ó O Iago, ligado Iago aí, ó O Iago tá lá, olha ela tá virada Vai virar já na linha, virar a 2.8 Brincando O Iago, a 2.8 Só tá dando os caras, que doibira, mané Ó, o Iago, vamos, o Iago, você tem que fazer a diferença aí, cara É, compadre, você quer jogo grande, mané O time dos caras não é bobo, não, filho Isso, o Iago, vamos, vamos Leva, leva Boa, Raul, bem demais Olha o jogo, já olha o Ícaro fugindo Agora, né, que gol O Iago, tá bem rapidinho, ó O Iago, a bola gravou, ó Oi Olha que gol, esse estilo de... Nós temos mais vantagem de aventura O campo grande, esse aqui é tipo uma quadra É Ainda com o 7 na linha Deixa embora, deixa embora Vamos achar Eu acho que o futebol do gelado não tá rendendo essa posição aqui, mano Ele tá muito Ó, gelado mesmo, parceiro Boa, Iago Bem demais Calma, gelado Olha o jogo, isso Nossa Boa, geladice O time é esse Calma, gente Aperta aí, que ela aperta, aperta na frente Vai em cima, em cima, legal Em cima, tem o bar Rouba essa bola aí, cara Isso, isso Agora, agora, ô mascote Aí, as costas geladas As costas geladas, dá o 10 aí, ó Os caras tão muito Não, muito difícil Eles não tão encontrando a saída certa Joga pra frente, isso, isso Passou a leque gol Nossa, mano Vamos marcar, vamos marcar na frente Calma, Isaac, não sai muito, Isaac Faz Rola, rola a leque gol Escura Dá no gol O gol, Isaac Newton Bolão Iago Tá 2 em 1, gente Boa, Raul Raul, monstro, mano Esse cara joga muito, filho Você é doido O cara marca muito Doideira, mano Meião, né Deus quiser onde ir, pode chegar Vamos, 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 leque gol Não para não, leque gol Boa, Isaac Vamos motivar gelado Raul Sua, gelado Não deixa bater que ele faz gol, tá? Olha isso Ele é bom, mano Levantou O Iago ali no gol Não pode fazer nada Olha o gelado Olha o gelado Parece que a gente fica livre Leque gol Pede a bola, cara Sede de gol Sede de gol Lança, lança Que isso Passou Vamos, Icaro Começa Sozinho não Olha o gelado Vira tudo Vira a bola Vira o jogo Gira o jogo, Iago Ô, mascote Era para você ter girado o jogo, cara Gira rápido Os caras não sabem dar uma fatiada O que é isso, Iago? Olha o botão O que o Iago faz? Oi, Iago Essa bola Lá não tomou gol Por sorte, mano Não, calma Calma Vamos, leque Vamos, vamos Se movimenta, cara Aí, já dá um jeito de ficar livre Vai, Icaro Faz diagonal nem lá Isso Arriscar para frente Já saiu, já foi Foge, Icaro Foge, Icaro Vamos para frente Olha o ladrão Bolão Vamos, Icaro Calma Carrega A faixa dele Boa Agora, Isaac Vamos, vamos, vamos Eu quero ver sair Quero ver sair Isso Vamos, mascote Não para, não para Não para Vamos, vamos, vamos Bolão Calma aí Jogo parado, troca Apienta Não, deixa bater O cara está tendo espaço Para pensar, gente Ó, Palá Vocês vão começar a jogar Que hora O Iago está bugando Ó, Iago Ah, gelado Deixa, deixa, mascote Ô, Raul Aí ganha, hein Mascote tem ganha, hein Boa, gelado Que bolão Olha o jogo agora, Iago Deixa embora agora, legal Giro, gira, finaliza Olha o mascote Vem para frente Vem para frente Não joga para trás, mano Que isso Foge, let go Foge, let go Boa, Raul Boa, Raul Boa, Raul Boa, Raul Calma, gelado Calma, calma, cara Olha o gelado aí Olha o gelado aí Já abre, let go Isso, gelado Aí tem que roubar Aí tem que roubar Boa Pior que o gelado Pior que o gelado Mal o time acaba, né Ele é um dos corações Boa, mascote A leitura, let go Agora Agora, let go Vamos, Isaac Gira e bate, gira e bate Agora, gol Boa, let go Faz área Olha o ladrão gelado Que bolão gelado Olha o jogo Começa no Raul Se não der Tem gente, tem espaço para tocar Olha o jogo Olha aqui, olha aqui Boa, gelado Ele está escorrendo Ele escorregou, mano Chuteira dele está escorregando Acho que foi 2 mil mililitros Não é só por isso, não Aqui, jogador Aqui, jogador Aqui, jogador Aqui, jogador Lá, lá Volta lá Calma aí, gente Calma, gelado Aqui Que bolão Agora, let go que bolão o atacante tem que ter frieza o cara podia tentar de bico o Iago o Iago Boa, parceiro Calma Valeu, valeu Aperta, mascote Isso, isso Dominou, apertou, filho Boa, Raul Boa, Raul, vamos, 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 Isaac Do outro lado, mascote Ligado, ele chegou, chegou, vamos cravar Boa, Raul Boa, lateral Aperta Isso, isso Mais uma Caraca Não pode perder chance não, mano Eu vou chegar, chute Deu oportunidade para o chute, eu já vou bater Qualquer espacinho tem que bater, né, putz Sua, pacífico Olha só Está escorregando muito para quem está de travinha, né, mano Brigar, Icaro, vamos brigar, Icaro É, o botão brigar na frente Vamos brigar, Icaro Tira Agora, olha que gol Aperta, aperta Vai, Icaro Tocar ele ali, vou tocar ele, amigo Valeu Bola, vai Bola de peixe Olha, se eu quiser jogar bola Sabe, a gente tem outro aqui, ó Bola de peixe Boa, Raul Boa, Raul Sobe gelado Mais uma, perdeu a pedra Raul, pra caralho Raul, o que é esse, Raul? Raul é o bicho do palácio Doidinha Tem como não, mano Raul, eu quero Vai pro gol, o que é esse? Quem é, Saúl? Ó, Raul, rapaz Raul, merece a faixa Oi? Comenta aí no comentário Raul, merece a faixa Lança O pedido do Raul vai ser tijolo Tijolo Calma, gelado Vai Isso é porque o gelado tá mal hoje, tá, tropa? Agora, né, que agora tem que fazer Valeu, né, que gol Valeu, gelado Jogadaça Capricha aí, cara O cara não tá tendo oportunidade, Mike Não tá aproveitando Que bolão gelado Continua assim, fi As costas, as costas Essa vai pro seu DVD, fi Boa, Raul Começa aí, que se não der Não vai só Começa rápido Isso, vem girando o jogo Vem girando o jogo Abre, né, que gol Olha o Isaac também, ó, gelado Isso Olha o Raul Olha o Raul pra trás Olha o Raul Bom, Isaac Bom, Raul Ei Boa, Raul Olha, olha Ajuda, gelado, na área Vem você aqui, Isaac A pista, ela é gol Eu sei, eu sei Subiu gelado Que bolão gelado Minha garganta tá seca pra gritar gol, mano Que jogaça, mano Faz tempo que parava de jogar um joguinho assim, troca Um jogo bom, mano Esse aqui é um jogo bom Preciso deixar o like aí, ó Não Boa, boa, time O Iago chutou pro cara bater Quebra minha passiva Vai lá na frente, olha que gol Olha que gol Olha que gol Vamos buscar o gol, olha que gol Ah Então não tá com cheiro de gol hoje É, mano O cara tem que ter o cheiro do gol, cara Busca o Ícaro também, gelado Vamos ligar, Iago Vamos acordar, Iago O time precisa de você Decide, Isaac Falta Agora sim Tem que ser gol, hein, Palácio Pior que eu fiz uma saída Olha que gol Não, fica, fica pra ajudar Bota a mão no saco, Gabriel Não, ele pode ir, pô Então vai, vai, Iago Vai, Iago Vai pra área Fica na sobra Fica na ponta da área aí, ó Isso aí, ó Mão no saco, Gabriel Vai bater no seu saco Faz gelado Ai, que picado, mano Bolão gelado Você é um monstro Boa, Raul Ah, se passa Casquinha, polega Gol, leva dentro do gol, Lecou Arrasta ela Isso, mais uma Ah, o tempo do coquinho Também é o campo, né, mano Aperta, Iago Aperta ele, Iago Bota errado, ó Boa, mascote Vamos, Isaac Vamos, Isaac Abre, abre, Lecou Isso, Isaac Mais uma Mais uma É sua Boa, Pacífico Não, deixa bater Tira Tira, tira aí, cara Tira feio O que é isso? Não é isso não, Iago Boa, Raul Caralho Caralho O Iago está com medo de jogar O Iago não tem Está tendo corpo O Iago está com medo Ele está dando botigada Ele também está botando O gelado está aberto aqui sozinho Não está nada Olha, LecGol Vamos ter a sede, LecGol A fome do gol, cara A vontade de balançar a rede Boa, Raul Agora, agora Olha, ladrão Olha, ladrão Isso, isso Isso, mais uma É isso Ela deu Nossa, deu branco Deu branco Bate assim Foge para a área Foge para a área Vai lá embaixo Lá na ponta do gol Lá, lança nele Que ele vai cravar agora Não tem espaço, mano Vai para a área Quebra, tem espaço Quebra na área, Pacífico Olha aí É por isso que eu estou falando Tem que ser para frente Essa bola, cara Mesmo que se dê errado Aperta Boa Vamos, Isaac Ele que escorregou no Coquim Isso Boa, Isaac Aperta, Ícaro Boa, LecGol Mais um Leva perdido o gol Vamos, bora Se reclamar, LecGol Vamos jogar a bola Aperta Boiago Para frente Joga para frente Joga para frente A bola Eu estou falando, cara Joga essa bola Para frente Olha aí Ô, Iago Para frente A bola, cara Acabei de falar, mano Já é duas vezes Joga a bola Para frente Não, mas calma, mano Boa, boa, Lec Boa Ligado Cada um no seu Boa, Gelado Oi Aqui, legal O cara com liberdade Para receber aqui, mano Ô, Pacífico Joga para frente Essa bola Vamos brigar, Ícaro Ô, mascote Vamos armar o jogo Bate, maior Bate um, Jogê Chega, Iago Aperta Aperta Isso Para frente, Isaac Lança no Lec Go Foge, Lec Go Ah É o senhor Na frente, Alec Raça, raça Ah, mascote Acerta Olha Ô, Ícaro Vem para cá Vai para lá, Goleco Vem, vem, Ícaro Para cá Vai na frente Vai na frente Uau Agora, Ícaro Aperta Sua, Isaac Calma, calma Que tem um gelado Dá o abdô Aí Ali Certo Tá indo os dois Ô É Você viu, né Os caras é mal Os caras estão dando chute na pia Eu vou chegar também No carrinho Chegaram Chegaram A madrinha Falaram Eu sonho Nada Comendo Vem, Ícaro Atrás Vai, por aí Vai, por aí Tem gente que é velho Que eu conheço Tá Aquele cara ali Parece que ele tem dois Fiquei com até em três Ó, gelado aqui, gente Para frente Não, para frente Minho Para frente Olha lá Aí, aí, Ícaro Ah Olha o gelado Não Ô O Iago não pode bater Esse lateral mais, mano Tem que ser o mascote lá Boa Boa, gelado Boa Boa, boa Boa, boa, Isaac As costas, Iago Ó, gelado Passou, hein Oi, Isaac Que bolão, Isaac Isso, gelado Só olhar o jogo Que tem o Alec Foi muito Valeu, gelado Pegava não, mano Foi muito forte Foi muito forte o passe Mas a intenção foi excelente É, ué Você tá vendo Repara, o Isaac Tá indo Em cima da bola Se você entrar no lugar Você não vai pra cima da bola Você espera Espera ele pegar Pra depois dar o bote Olha lá, olha lá Aí já ficou um livre aqui, ó Aqui Aí, agora ele fez certo Bolão Mas ele é bom, mano Não dá pra Mas o Iago tá bem, mano Você gosta de atacar Olha, eu vou por você no ataque depois Vamos, Alec, gol Aí não Agora Isso Aí você volta Agora você volta Opa, assim Ficou gelado rápido Vinha ser gelado Cuidado de foquinha aí Vai pra trás Vai pra área Vai pra área Bate assim, mascote Bate, mascote Bate lá Bate assim Vai pra área, Let's go Vai pro meio da área, Ita Olha isso aqui, ó Rela de alto Mas será que mascote vai te descer? Olha, mascote Olha, raul Olha pra trás Que sede Boa, gelado Só coquinho Cuidado Agora quem cara ali pegou enrolado Gelado e raul É, duas já Só bola aí Só bola, mano É foda aí Olha os caras gritos Olha a barreira Cadê Raul? Cadê Jalá? Vem, olha aqui Olha aqui Cadê Jalá? E eu, Cadê Jalá? Raul, cadê? Ico, Ico Você vai gravar a bola só no pé Você vai gravar lá só no pé Isso aí, ó Boa, Raul Agora, Let's go A fome do golaço Gol, Let's go A fome do golaço Gol, Let's go É, tem que ter a fome, meu filho Fim, você tá sem almoço Sem janta E o gol no seu prato de comida, filho O gol gelado Nossa, meu Deus Valeu, valeu Ô, como é que tá? Tá três zagueiros? Três zagueiros O seu e o... O Iago e o Raul Aí tá uma linha de três, entendeu? E dois, dois É Agora tá com o perasmo A gente tá saindo deles Mano, não é pra obdicar De um zagueiro desse Tá subindo muito mais Que os caras Ah, tem que pressionar mais Icaro Faz área Ah Tem goleiro dos caras pequenos Tem até bigode Boa, mascote Aperta Tira feio isso Ajuda ele, gelado Boa, Raul Só pouquinho Ai Boa, boa Ô, Raul Tamanho de zagueiro Ô, pacífico Foge, Lec Gogu Olha lá embaixo Passou Ah Tem que acreditar Boa, Raul Vai com a sua Boa Raul Boa, Raul Ah Não, tem Não pode Não pode Caiu Caiu A bola que caiu lá embaixo Caiu Ó Aixa A flaw A bola lá embaixo Pegar Salão license Você joga que posição no campo? Lateral e esquerdo, né? Lateral e esquerdo. No lugar do Iago, onde que ele tá. Então, rapaziada, a faixa passou pro Raul, que o ícron falou que não tá bem com a faixa. Qual que é o lugar de seguridade tem que ter? Tira o gelado. É bem gelado. Chuta nele, chuta nele. Boa, boa, boa. Colão. Vamos, mascote. Tá faltando um meio de campo nesse jogo. Os meias tá aparecendo um pouco, mano. Apertou, let go. Tem que apertar. Cara, o cara tá saindo do jeito que ele quer, cara. E eu, ui? Eu, ui? Paralhã. Vem, ui? Eu, ui, ui? Eu, ui? Uma apertou a terra. Eu, ui? Eu, ui? Tem que apertar, tem que apertar. É botar uma, gente. Apertou a terra. Apertou a terra. Eu, ui? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos embora, tá acabando, faz ataque, faz área, faz área. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Olha os... Vamos, Ícaro, que bolão. Agora, legal tem que ser gol. Agora, legal tem que ser gol. Agora, legal tem que ser gol. Bolão, não, 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 não. Boa bola, te melhorou Tá bom Vambora, vambora Boa, Ica Repete, repete Agora pro gol Dá no gol Volta, volta, volta As costas geladas, isso Só falar as costas, o bola foi nas costas dele Boa Raul, caraca Olha o Icaro Olha o Icaro, arma os jogos Ladrão, ladrão Foge, let go Boa Boa, boa, let go Pisa pra ele Cacepa pro gol mesmo, gente Pega, pega o beijo mesmo Tá, sai voando Agora Golaço Faz ara Ó Icaro, firme Agora é gol Boa Boa, mascote Começa a Icaro Começa a Icaro Boa, pacífico Boa, pacífico Vamos, moleque Gol, leva pro gol Leva pro gol, cara Aí Sobrou pra você Vai embora Valeu, gelada Desce aí Tem que bater uma surpreendida, mano Tem que tentar pegar de surpresa Agora, let go De novo ele, de novo ele Bora, Leco Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bota ele, vai Bota ele, vai no Matheus Boa, Isaac, dá na frente Agora é que gol Gol Ah, não, cara Hoje nem é nosso dia é longo, cara Não é possível, mano Caraca, galera Mano, eu tenho que jogar em cima Boa, Raul Só acertar o gol, cara Olha, ladrão Olha, ladrão, ladrão Lança, lança Lança rápido, Icaro Pô, Alec Bota o corpo nele Bota o corpo nele Ei, lateral Lateral Vem Mais uma Mais uma Mais uma Fatal 4 quilos é futbolho? Aqui, era o chave? Não, vai lá até o chave? Vamos lá Coat a gente, vai lá Qual é? Vai lá Vamos lá Para o chave? E tal, eu vou lá Vamos lá Vamos lá Aquilo ali é futebolho? É Vai ser difícil achar uma posição por si aí, mano Vai que eu botei na zaga e ele toma um divir aí Não posso arriscar nada agora Eu nunca vi você jogando no campo ainda E pelo que você falou, seu apelido até era... Como é que era seu apelido no zé que você falou? No aqui Não, negócio de minuto Minuto Como colocar, mano? Aí, boca e já vinha depois do seu copo Mas joga o pé no campo, tá ligado? Pergunta o Mirajá Mirajá não joga o manheirinho no campo? Mirajá, eu não jogo o manheirinho no campo? Ele jogou, ele jogou no... Ele jogou no... Ele jogou o pé no cara Passai! Eita, moleque descalço Vou jogar descalço, professor? É o menor que ele nunca paga É o menor que ele nunca paga Olha o zé, olha o zé Aí tá bom Boa Opa Chuta Boa, longe de lado Olha o leque gol agora Boa, mascote Foge, leque gol Era o leque O que você está arrumando, cara? Ao invés de chutar para o gol ali, né? O leque gol, você é corredor aqui, o leque gol Você saiu da direita É, mano Se o leque gol for para lá, o outro vem Você fica, o leque gol Boa, veiquinho, não tinha ninguém Isso, quem sinalizou, hein? O cara virou o jogo Você sinalizou para ele fazer um... Você fazer o facão É Tô ligado Igual o cross, vai vir no sujú Não, o cara não vai ter essa mentalidade, hein? Mas você fez movimentação Aí, ó, ele vai errar Ele vai errar, ó Fica ligado, ó Ó, ó Você já viu, já, ó Olha aí Tô falando com você, cara Ó, minha honra, rapaz Isso, Mani Não, não, não Você é para jogar para o longe Pressione a saída dele Bolão Vou te cuidar, Ícaro Vamos brigar, Ícaro A bomba vai vir no seu pé, não, sim Ai, não deixa cruzar, Iago Tira daí, Ícaro Ganha, Ícaro Mas cada um... Ligado nas bolas, é que... Ligado nas bolas, é que... Ligado nas bolas, é que... Não vem no pacote de presente, não Tem que disputar ela Mas eu vou colocar o Pinoco O Pinoco tem muito dívida, mano Quem do meio de campo Que pode descer para as águas Mas eu vou tirar o Iago Aí desce um do meio para as águas O Pinoco vai para frente Tá o mascote Líquado Vai, vai A não ser que eu botar o Pinoco E já lá do volta para as águas, mano Mas o único que eu tô falando O único que pode voltar é ele Tira Olha o ladrão gelado Vamos mais um, Ica Já parou, já parou, já parou É o juiz que marca, rapaz É disputar bola, pô É o juiz que marca Vamos, vamos, moleque, gol Vamos, moleque, gol Enquanto ele não apitar, não é falta, não Não vale assim também não, gelado Aperta aí ele, olha aqui, cara Para de reclamar Os caras estão errando toda hora na saída Não estão aproveitando Olha que massa, ué Olha o zagueiro dos caras Duas torres, filho Olha só a força Os caras fizeram muita liberdade Tira a bola Tira a bola Tira 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 Os caras estão dando sopa para o Pazá, mano É, mano, os caras estão Olha lá, melhor jogar muito, mano Calma Calma Aperta Vou fazer aqui para a lateral Então vou para o Pinóquio Volto com o ícone para a frente Vem, Pinóquio Aquece, aquece, aquece aqui você vai entrar ó Isaac vem um pouquinho ó Ícaro, volta pra frente vai lá naquela lateral esquerda valeu não Pinocchio, calma não vai assim não, vai assim volta, ajuda, ajuda a marcar você entrou pra ajudar a marcar que bolão ladrão, ladrão isso rolaço ladrão isso rolaço valeu gelado você é bravo, valeu, let go rolaço ó Pinocchio deu só cara, e rolaço, mano gelado é craque, né agora let go vai boa Ícaro, bolão ó Pinocchio lá Pinocchio, que lado lá cara, daquele lado lá vou mascote só cercar não deixa bater boa Pinocchio é isso aí, entrando pra ajudar a marcar esquece gol esses cara boa Pinocchio boa Pinocchio ai sua bola tá bom, tá pessoal ela bateu vai na barreira 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 tá aí agora fica acessitado agora fica acessitado deixa a barreira cara, que golaço rogelado o cara o mec merece o mec merece oportunidade pra fora aí, troca a porra o cara preenche o meio de câmbio e olha que hoje ele tá mal, mano é o que eu tô falando hoje você vê que ele tá errando alguma saída imagina se ele tivesse aberto aperta aperta boa mascote boa Pinocchio olha que gol gelado olha que gol gelado faz zara se ele faz zara faz zara Pinocchio ô Pinocchio faz zara cara tô falando com você, mano ele corre durão e aí o que eu fazer? abre a let go vai embora agora isso olha lá embaixo não, mas eu botei pra marcar é, tá melhor ele tá melhor ele tá melhor o Isaac foi tiro o Ícaro um pouco pra ele jogar mais um pouquinho volta o Isaac ai, Iago ô Raul ô, esse menino não é bobo não, hein, Maico não é não rapaz, o moleque joga demais, mano ele tá me assustando mais que os outros caras tudo, rapaz ele tá quietinho olha lá ele tá quietinho lá o Raul que salvou ali, fi agora Pinocchio olha que gol, olha que gol olha que gol sozinho, 12, sozinho de 12 boa pacífico boa pacífico olha que gol o pequenininho tá sozinho toda hora ele que vai fazer o gol quando voltar vai nele lembra dele agora é nosso agora aí com o seu gol vamos let go boa gelada aperta, Iago ô Iago ô Pinocchio o menor ele tá marcando mais que jogando ali na frente ele tá marcando mais não mais uma mais uma Pinocchio quebra, quebra aperta aí, cara aperta que você ganha isso isso, Pinocchio ai, Alec eu falei que ele ia errar ah olha o gelado, olha o gelado bolão oi então, ô Pinocchio ô Pinocchio volta, Pinocchio ajuda a marcar lá isso, era pra você estar ali já olha o pequenininho Alec olha que gol ó, o Benício lá tira, Feio olha o Benício olha o Benício olha o Benício sozinho, ó o que é isso, gelado? não é possível olha isso, gente olha, Icaro vem um pouquinho, Icaro vem um pouquinho vai isso falso nove depois eu tiro o Pinocchio e o Icaro volta os caras estão olhando calma, calma calma, calma calma oh sem palavrão, hein calma, gelado calma, gelado calma, gelado vem, gelado, vem, gelado vem o Icaro foi 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 tomado ô, calma, cara calma, mano é joguinho bobo, mano pra que você vai se estressar, cara brincadeira, mano corre, Icaro corre, Icaro vai, vai mas isso é brincadeira, moço vai, vai, Bira vai, Bira dá camisa aí, Leão vai, vai entra no lugar dele senão não tem outro marcador, não na zaga, Bira volta de frente volta agora, volta de frente e aí, irmão zanjo ô, Iago vai pra zaga com o Raul ô, Bira vai de volante, Bira dá nele de novo dá o Bira virajara, cara vamos, Leck go pisa pra ele pisa pra ele, Leck pisa pro Bira pega então, Raul pega, pega fica na sobra pra virar já vira, vira pode ir vai, vai um bolão bora, Bira bora, Bira já leva o time zagueiro dos caras ganha tudo pô, nossa, Pinóquio ei carrinhozão, esse é doido, rapaz deixa o Isaac pegar pisa pra ele ô, Pinóquio pisa pro Isaac, Pinóquio pisa assim, mascote toma distância, cara e acerta o gol valeu, valeu domine, leva pro gol, ladrão chegando leva, leva, Bira mais assim, vambora aí, vai saindo é dentro do campo, Pirajara é aqui, ó com a bola parada dentro do campo o jogo é seu agora, Pirajara tem que fazer o que o gelado tá fazendo pode dar nele vai embora vai embora, Bira vai embora isso, isso aí, Leck go faz área, Pinóquio boa, Pinóquio valeu, Pinóquio é deles, cara é deles volta marcando aquele lado lá boa, Mascó já foi boa, Mascó agora, Leck go agora leva o jogo, Pirajara isso, mais uma mais uma agora, Bira leva o jogo, Pirajara isso, mais uma mais uma agora, Bira aê boa, Pirajara moleque é pica valeu, Gelado valeu, Bira ele foi expulso, filho apieta, apieta agora, Leck go ganha, ganha menina, com todo respeito apieta, Thiago boa, Raul mas era você ter ganhado o lance que eu tô falando você ainda deixou pra ser dividida, cara já passou nas suas costas marca pelas costas tô esperando o jogo dar uma parada que tem que trocar de camisa ó Raul, pega na mão com o pacífico agora, Leck go o mesmo critério que ele usou que ele usou lá, ele usou o que agora deixa o Pirajara pegar essa pega o Pirajara pega pro gol pega, não dá certo o gol ó Pinocco eu saí daquele lado lá, cara pisa pra ele tem que pisar pega aí, pega aí invasão de campo invasão, Juiz só invasão é muito humilhado é muito humilhado é muito humilhado é muito humilhado eu vou na barriga dele é outra, é outra o Juiz ele vai voltar ou ele foi expulso? pode, se eu voltar pode pode ô, esse tá mais prato, mano ô, pega vamos, vamos acorda, gente então, mano, pega vai lá pega o caminho tira, bira correu um pouco vai lá, vira, vira vira, vira agora, olha que gol olha o Raul, isso tira a feia isso não deixa bater não deixa bater olha isso tira daí que bolão, virajara tá jogando de mal let's go agora peixe ó, virajara chegando bolão agora, virajara mata o jogo, virajara calma, calma você sabe, moleque parou virajara pega, virajara bate virajara bate a falta virajara pisa pra ele dá camisa valeu, valeu jogou muito jogou muito a outra bola aí, a outra bola volta gelado, volta marcando agora voltou, parou ó gelado, fica na zaga agora volta aqueles três na zaga três na zaga de novo ô pinoco, meio de campo lá do lado esquerdo só que lá na esquerda na esquerda na direita, quer dizer, na direita acabou não quem quer acabar esses dois oi? vai ver isso escuta cá quem é que eu te meto não ninguém vai marcar não? boa parceiro, tira daí tira daí, cara esse pequenininho vai fazer gol ainda esse cara tá dando molha rapaz não é possível, mano o que é isso, juiz? aí foi só na bola, né? mas vai olha vai 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 mas forte vai lá vai vem lá vai vai um monte sozinho gente já tá marcando quem? tá marcando minhas costas Agora é hora de marcar, gelado Esquece ataque Tem que marcar agora Boa, Isaac Esqueci ataque não, né, mano Esse aí não precisa marcar, não, Pinoco Esse aí não precisa marcar, não Aperta e ganha Tem que marcar quem está na área, moço Boa Esse aí não precisa marcar, não Oi Vai Isso Boa, boa, Pinoco Vai, vai, isso Vamos, Isaac De novo Tira daí Boa, mas agora, leque gol Sem medo, sem medo É sua isso Lá embaixo, ei Boa, leque gol, boa Deixa, leque gol pegar onde você já pegou Vai, leque gol, batinho, batinho Calma, ajeita, ajeita o corpo, cara Ajeita o corpo se chutar, meu filho Toma distância, cara Ai, se concentra pra batida também, mano Se chuta de qualquer jeito, cara Tá bom, bora, 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 leque gol Boa, ai Agora, agora Bora, leque gol O que é isso? O que é isso, cara? Aí As costas, as costas Calma, Pinoco Sem falta, perto da água Sem falta, perto da água Só se for no lugar de gelade Aí Está com spielen Calma, vamos armer Calma, sole Calma, vamos armer O que é isso É isso O que é isso? O que é isso? Tá meio de campo, né? Que o Seguirinho mudou de lado lá Tá sozinho, né? Vou tirar Dá uma corrida aí Pra você voltar Falta cinco? É, vou dar cinco minutos Já é, já é Falta cinco minutos pra acabar Ó, cinco minutos, rapaziada Lança, lança Ah, firme Só não fazia mais um Boa, Raul Boa bola Você aí Voltou, voltou Tem que voltar, gente Ai Vai, Raul, vai Tira Ó, Pinocchi Vem, Pinocchi Vem um pouquinho, vem um pouquinho Valeu, mano Deixa o Iker voltar um bocadinho Jogou muito Vai, na frente Não, falso nove Igual você tava, sabe? Dando assistência Ai, recua Recua um pouquinho Recua um pouquinho Olha aqui Ajuda a marcar mais no meio de campo Meio de campo Depois você bota as câmeras aí Você viu Para ficar com a minha pintura Vem, Pinocchi Vem, Pinocchi Só pode sair Tietchan Caiu, Vem, Pinocchi Você viu Para ficar com a minha pintura Vem, Pinocchi Não, você foi entrar Fizeram o gol Foi você sair Tomar um Caralho Vambora, tem jogo aí Tem jogo, tem jogo Pô, Pacífico Vambora, Alec Vamos decidir esse jogo, cara Sente o gol, meu filho Então, não Mas na hora que a oportunidade chegar Você vai ter mais oportunidade ainda, filho Boa, Isaac Já ficou nele, ó Já foi Agora, Ícaro Agora, Ícaro Eu tenho que acreditar Já tá nas suas costas, lá Mais um, Raul Vambora, Vambora Vambora, Vambora De novo Vambora, Isaac Foge, Alec, Gol Adiantou muito Vamos, Gelado Ajuda a marcar, Gelado Passou, Ícaro Vamos, Ícaro Aí Vamos, Mascote Raça, Mascote Ninguém marcou Ô, Gelado Vamos marcar, Gelado Acabou Dois a dois Valeu, valeu, mano Valeu, Gelado Dois a dois, Tropa Jogão, tá Nós deu mole no final ali, né Mas Tá bom E o Bira que meteu o burro Ô, joga muito Nenão doidia, meu Ô, valeu, rapaziada Ô, valeu, mano Jogão Oi Aqui o juiz Aqui, ó O juiz daqui Termina Bom, bom, bom Sem parar Que vai ganhar o barco agora, filho Ô, vou pegar a bola Raul Põe, rapaziada Não pode faltar Oi, rapaziada Oi, rapaziada Deu pra eu perder Que é isso, Raul 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 Raul Que é isso, Raul É o bom, menino É o que me ensinou Os caras que pegaram Minha mão É É